Olá! Vamos cantar? Olha que música bonita! Ouça bem, meu caro amigo. Vamos lá? Ouça bem, meu caro amigo, atenção para o que eu digo É bom cantar para alegrar com bom refrão O coração com patatina alegremente Convém cantar constantemente Não apesar nem aflições Quem não tem nem ante a graça das canções Do despertar até se recolher Quem não cantar não sabe o que é prazer Cantar, cantar é mais que diversão É um dever Cantar em motetos e corais Com dois canções e madrigais Cantar, cantar, assim da capo ao fim Ouça bem, meu caro amigo Atenção para o que eu digo É bom cantar para alegrar com bom refrão O coração com patatina alegremente Convém cantar constantemente Não apesar nem aflições Que não tem nem ante a graça das canções Do despertar até se recolher Quem não cantar não sabe o que é prazer Cantar, cantar é mais que diversão É um dever Cantar, cantar é mais que diversão Cantar, cantar é mais que diversão Cantar, cantar é mais que diversão E assim da capo ao fim Amém.